Para levar energia a milhões de consumidores, o sistema elétrico brasileiro conta com as redes de geração, transmissão e distribuição. No segmento de transmissão, milhares de quilômetros de linhas operam em nosso país. Para se ter uma ideia, com a extensão do sistema de transmissão no Brasil, seria possível dar mais de três voltas na Terra. A qualidade e a confiabilidade desta rede dependem da boa atuação das transmissoras. Esse trabalho é coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e regulado e fiscalizado pela ANEEL. O segmento de transmissão é responsável pelo transporte de energia gerada das usinas até as subestações da fronteira com as distribuidoras. Quase todas as linhas de transmissão do Brasil fazem parte do Sistema Interligado Nacional, o SIM. Por isso, a ocorrência de problemas nesse sistema pode prejudicar o fornecimento de energia de cidades e regiões inteiras. Vamos conhecer um pouco mais sobre a fiscalização da transmissão feita pela ANEEL? A ANEEL monitora a construção de novos empreendimentos e também as condições de funcionamento e de segurança de linhas em operação. Essa fiscalização conta com ferramentas e sistemas que integram dados da ANEEL, das transmissoras e do ONS, além de imagens de satélites. A partir disso, são gerados indicadores e elaborados planos de resultados com metas para acompanhamento. Quando os resultados não são satisfatórios, são realizadas fiscalizações em campo ou à distância. Tudo isso possibilita uma atuação com mais eficiência e economia de recursos. As etapas da fiscalização da transmissão se dão da seguinte forma. Primeiro, é feito o monitoramento. Com os dados e indicadores em mãos, a ANEEL acompanha o serviço prestados pelas concessionárias e identifica as possíveis falhas. Depois, os dados seguem para análise. Aqui, a ANEEL coloca uma lupa nos aspectos vistoriados na etapa anterior, para diagnosticar casos mais complexos. A partir disso, são propostas melhorias. Na sequência, o acompanhamento é a etapa em que a ANEEL avalia se os agentes estão implementando as mudanças apontadas. Nos casos em que as transmissoras não obtiverem os resultados esperados, a ANEEL instaura um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades. Se necessário, o caso segue para as fases de notificação e punição, que vão desde advertências até a sugestão de cassação da concessão ao poder concedente. Quer saber mais sobre a fiscalização da transmissão? Acesse nossa página e fique por dentro da atuação da ANEEL no segmento, com informações atualizadas, painéis interativos e muito mais. É a ANEEL, cada vez mais perto de você, consumidor.